Música Estamos chegando na fontana Nossa, quanta gente Muita água Muita água Dá a mãozinha aí porque Tem muita gente Muita gente Aqui é sempre cheio, né? É um lugar pequeno É Aqui é bom vir de manhã ou bem à noite Ó E tem que fazer virada pro outro lado E por aí Assim, assim, assim Pra mim, olha aqui pra mamãe Tem que virar Agora tu joga o buchinho na sua cabeça Tá? Eu quero Não pode contar Pensa, só pensa Pensa, só pensa Pensa, pensa Pensa, duro O que ele falou? Eu quero que o bebê seja muito lindo Quer que o quê? Que o bebê seja muito lindo Ai, que lindo Você pediu pela Sofia, meu amor Quer que a Sofia seja muito linda Ai, vai ser realizado Agora eu vou fazer um, olha aqui Agora o papai Eu quero que o bebê seja muito lindo Eu quero que o bebê seja muito lindo Não, não, não pode fazer Não, não, não pode fazer O que é que ele falou? Porque a mamãe continua sendo muito linda Ai, eu vou ser sempre linda Ai, meu amor Eu vou ser muito linda Eu vou ser muito linda Os meninos foram lá numa loja de brinquedo agora Que tem aqui perto Porque aquela que a gente foi no começo lá do vídeo Tava fechada Eu tô aqui namorando a Fontana Tô aqui admirando ela E uma dica muito boa É você vir aqui bem cedo De manhã assim Assim que o sol raiar Seis, sete horas da manhã Ou bem à noite Tipo onze da noite Que ainda tá iluminada E também tem bem menos pessoas Porque senão é uma louca ação O dia inteiro É muito cheio Cheado E outra coisa aqui Que eu faço o tosas do Márcio Até o lugar fechado Tá bem, bem pouco esse Tá cheio de turismo E aí, o que você comprou? Mãe, ele é frágula O que é frágula? O que é frágula? O que é frágula? Eu gosto de Nutella E frágula E o que é frágula? Não, basta Não, não é frágula? Sim Basta Basta, sim Tu quer algum, Davi? Algum sorvete? Algum sorvete? Algum sorvete Quanto? Ah Ok, graças Vem, Davi Davi, vem Olha que bonito Que bonito, né? Comprei o sorvetinho Vem, Davi Vem, Davi Vem, Davi Nossa, olha o chocolate derretido lá dentro Nossa, você sentiu o cheiro? Que cheiro desse lugar aqui Nossa, olha o ovo de chocolate Vem ter cheio de ovos Ah, que cheiro bom Vocês estão indo agora no Panteon Que é pertinho da Panteon de Trek Na Itália tem muito desse negocinho de água aqui E ela é potável, tá? Você pode tomar a vontade Trazer sua garrafa de água e dar uma economizada A gente acabou de passar por um templo Que a gente nunca tinha visto Roba é assim, você anda, você encontra um monte de coisa diferente, linda E a gente ainda chegou no Panteon Muito bonito Esse aqui é o Panteon A gente já entrou outras vezes Mas agora por conta do Covid Precisa de prenotação E a prenotação de hoje já acabou Então a gente não precisa entrar Mas é muito lindo Eu vou ver se eu deixo algumas fotos aqui pra vocês Existe prenotação em português? Sim, existe Prenotação é o... Agendar 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 online Agora pra poder entrar E os agendamentos de hoje já acabaram Esgotaram Esgotaram Então... Não estamos podendo... Vamos para o próximo Entrar hoje Vamos para o próximo Que é a Piazza Arravona, né? E ó, uma dica muito legal pra você que quer economizar aqui É... Tem muitos barzinhos ou salumerias Que vendem pizza por metro Isso pega... Não, pizza por pedaço Por pedaço Mas pode ser aquelas quadradas também Não, mas é pedaço aquilo Metros, pedir uma pizza em metro vai vir aquelas... Vai vir um pedaço de pizza E daí é um, dois euros, sabe? E a água... Também dá pra pegar a água do... Do... Das fontes Tipo daquelas picazinhas lá Que são naturais Que eu já mostrei E você vai economizar bastante Porque... Aqui perto, assim... Só um prato de macarrão É uns 20 euros Perto dos monumentos Você vai pagar uns 20 euros Um prato 15 É... Pegando umas ruas assim Tu paga até 8 Um prato E é bom Nas ruas mais longinhas Tipo, umas duas ruas longe Depois já tá bom Essas que são bem de frente Daí É mais caro Ó, uma dica muito legal pra fazer foto Quando tá lotado É vir aqui, ó Nessa pontezinha aqui Aí tem um pontinho estratégico aqui, ó Que você vai conseguir pegar o panteão no fundo E não vai ter tipo... Vai cobrir um pouco das pessoas Depois eu mostro o resultado dessa foto Aqui pra vocês Uau! Olha que lindo! Gente, essa praça é muito maravilhosa A gente acabou de sair da Piazza Navona E a gente vai pra casa Agora é umas 3 horas tarde E o Davi tá bem cansadinho Ele passou da festa Então a gente vai... Eu também tô cansada E a gente vai pra casa É, porque é pra casa Vai pro hotel um pouco Descansar e a noite a gente sai de volta Pra jantar E ver alguns lugares à noite Que é muito bonito Tem mais um dia de manhã também Pra gente explorar Agora a gente vai pegar um taxi Pra ir pro hotel A gente chegou aqui no quarto E eu já tirei um cochilo Eu tirei toda a minha maquiagem E... Tirei um cochilinho De... Sei lá Uma horinha, eu acho E... Daqui a pouco a gente vai se arrumar de novo Eu, né? No caso Pra sair Jantar E... Também dar uma... Bater uma perninha no centro O taxi De hoje Pra vir A gente tava Na Piazza Navona Pra vir até aqui No hotel Foram 10 dias Já estou arrumada Eu gravei lá pro Instagram Essa maquiagem E... Estamos indo de novo Para o centro Vamos... É... Jantar lá E dar uma volta Aí esse aqui é meu lookzinho Eu vou pegar minha pequena Que eu estou na mão do papai E eu... Nem mostrei meu look Vou ver se eu consigo achar um lugar pra mostrar Achei um espelho Eu tô... Com um vestidinho Assim Ó O barrigão Aqui esse lenço A bolsa E o casaco Voltamos aqui Pra Praça Espanha E agora A gente vai dar uma volta Aqui na... Na rua das lojas Na rua das lojas O barrigão E agora Em virar A Apple é vibes antiga aqui, olha que coisa linda E olha o tamanho, vai de lá até aqui, ó E tem mais um andar de cima, tudo Apple Incrível, olha os computadores A idade de passear com o filho, ó A gente foi lá pro quarto, todo mundo dormiu, menos ele E aí ele resolveu dormir quando? E assim, como a gente tá sem carrinho, aí sobra pro papai, tadinho Tem que carregar Mas é isso, logo a gente vai achar o lugar pra comer Aí a gente todo mundo descansou Dentro desse palácio, olha Olha ali, que coisa mais linda Vamos fazer um brinde Ó, eu na coca, quem pode, pode, né? E o maridão no vinho E a gravidinha aqui Só na coquinha Saúde Ah, nós outros A gente tá aqui num bar, num restaurante que se chama Angelino Aifori Ele é bem pertinho do Coliseu e do Altar de la Pátria E o preço, eu achei bem justo, assim Bem, pela localização Tipo, eu pedi uma massa Amatriciana E foi, quanto que era? 15 euros, mais ou menos O que a gente comeu no almoço, por exemplo, foi 8 É quase o dobro, né? Mas, enfim A localização é muito boa E a comida promete ser boa Vamos ver Quem viu Oi, quem viu a gente antes? Andando com o Davi no colo Eu tudo descabelada, gravando Nem Imagina agora que nós estamos aqui Agora que a gente tá respirando O Davi tá acordado É, momento de outro Momento de colores A gente pediu uma entradinha Que é um frito Agora, acho que é um peixe Isso aí Não sei o que que é Isso aqui é flor de coisa Flor de zucca, né? De abóbora Isso aqui deve ser o bácala É o peixe E esse aqui deve ser o calamari E o macarrãozinho do Davi Que eu já cortei Que ele vai comer, né? Esse aqui tá comendo pão agora Chegou agora a carbonara E a minha, que é a lama tritiana Que é com bacon e molho vermelho Vamos experimentar Peguei uma sobremesa agora Que é um cheesecake De frutas vermelhas E foi, acho que Foi 8 euros, né? 8,50 A gente acabou de sair aqui do restaurante Estava tudo uma delícia E a gente pegou sobremesa O dia pegou vinho e tudo mais Mas tava muito, muito gostoso E a gente ia no coliseu Mas o Davi quer ir pra casa E ele tá cansado com sono, né? Então a gente resolveu Abortar a missão E ir pra casa mesmo E olhar o coliseu daqui Já chegamos no hotel E eu vou encerrar o vídeo por aqui Com o macarrão do Davi Que ele não comeu E saindo do táxi É isso, esse foi o nosso dia A gente não fez tudo o que queria Mas também tudo certo Porque a gente realmente Não queria fazer nada Que tivesse que se esforçar demais E tal, né? Como estou grávida E o Davizinho tá pequeno também Então a gente veio, né? Queria ter ido no colisão Mas acabou que a gente não conseguiu ir Tudo bem E agora eu vou tirar essa maquiagem E dormir Né, o Davi? O Davi também tá com muito sono Ele tá super cansado Porque o dia de tarde eu dormi O dia dormiu e ele não Então é isso Um beijo pra vocês Obrigada por acompanhar A gente mais um dia Amanhã tem mais Amanhã a gente vai pro Vai pro Vaticano Quero ver se a gente consegue Ver o papo na janelinha E na igreja E dar uma volta aqui Pelo Vaticano Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Deixar o seu like E qualquer dúvida Deixar nos comentários Até o próximo vídeo Tchau Tchau Beijo Fui Tchau Tchau